Música O curso técnico de segurança do trabalho foi o mais procurado pelos estudantes que se cadastraram no SISUTEC a seleção unificada de educação profissional e tecnológica foram mais de 72 mil inscrições só para esse curso os estudantes que foram selecionados pelo SISUTEC devem fazer a matrícula até a próxima sexta-feira todas as informações estão disponíveis na página do SISUTEC na internet De Brasília, Leandro Alarcón Música